A Muitos Amos A Muitos Amos A Muitos Amos Um certo dia o menino não esperava E a morte lhe rondava Foi cruel a sorte sua Saiu da escola com o cachorro a seu lado Ele foi atropelado ao atravessar a rua Ele morreu no mais triste sofrimento O cãozinho no momento se livrou deste perigo Fui vava triste como querendo dizer Que acabava de perder Para sempre o seu amigo E quando os pais do menino lá chegaram No asfalto encontraram o seu filhinho caído Sofreram muito quando viam a seu lar E ali estava a deitar o seu cachorro querido Lá no velório apesar de muita gente O cão estava presente Encolhido ali no campo A triste hora que aquele inteiro saiu No caixão ele seguiu Até lá no campo santo Mas em seguida que o funeral terminou O cachorro lá ficou E ali permaneceu Passou a noite quando foi no outro dia Em cima da tampa fria O cachorrinho morreu Essa história do cachorro e o menino Estiveram em seu destino Esses mistérios profundos Até a morte não conseguiu separar E os dois foram morar Vou além do outro mundo Amigo fiel Obrigado, gente Obrigado